A confusão é registrada perto da plataforma da estação do metrô da Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. Pelo menos dois grupos de pessoas começam a brigar. Dois amigos que teriam tentado evitar uma briga são agredidos. Uma mulher que está perto diz que um dos agressores está armado com uma faca. Ela é um moleque de blusa branca com a faca na mão. Essa briga que você acabou de assistir terminou com a morte do estudante de direito Ian Menegate, de 18 anos, um menino muito querido pelos amigos. Segundo a polícia militar, a confusão começou dentro do ônibus e se arrastou para a plataforma da estação. O estudante foi esfaqueado e morto porque tentou separar uma briga. O amigo dele, que também estava junto e conseguiu sobreviver às agressões, foi levado com vários ferimentos para o hospital. Mesmo assim, ele conseguiu reconhecer os agressores que já foram identificados e presos pela polícia civil. O estudante Ian Menegate, de 18 anos, foi enterrado no final de semana.